Amiga, foi tudo tão romântico, tão intenso, tudo tão maravilhoso, ele tava tão gato, mas tão gato, e aquela barriga maravilhosa, aquela barriga suculenta que dá pra guardar, dá pra lavar meu guarda-roupa inteiro, de tão maravilhoso que era. Eu vim aqui pra você poró de se intrometer na minha vida. Como é que você vai entrando na casa de uma pessoa que você nem conhece, ainda mais aos belos e acompanhada de um cafajeste? Aliás, nem me interessa quem ele é. Ele é pobre, mas você sempre se cercou de gente pobre, né? Por isso eu sei que do seu lado eu não vou chegar a lugar nenhum. Agora eu entendo. Você nunca, jamais, vai conseguir me amar ou me aceitar do jeito que eu era antes. Você conseguiu me ferir pelo resto da minha vida, mãe. Eu não sei o que tá acontecendo, Moana. O mundo tá de cabeça muito alto. Eu não reconheço mais o mundo que eu tô. Não era desse jeito. Os homens só tão pensando em grana. O cara nem olhou pra minha perna, Moana. Vem cá, Moana. Vem cá. Moana, temos uma missão. Da próxima vez. É o Lucabeluda mesmo. Ao amanhecer ela vai embora, pai. O interrompe-se é amanhã de manhã. Eu sei como que é, pai. O nó na garganta. O bolo. Ela não deveria ter ido assim. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à grande final do Miss Infantil 2022. Não sabe o que tá acontecendo? Hum, hoje eu fui no ginecologista. No ginecologista fazer o quê? Ver meu pé. Ver meu pé que tá tudo estrupiado. O que eu fui fazer no ginecologista, Ricardo? Pelo amor de Deus. Bom, enfim. Eu fui ver porque eu estou morrendo de dor. E acredita, eu tô com uma infecção. Infecção no meu olho, querido. É, no meu olho. Aonde que eu tô com infecção? Aonde que você sempre entra? Eu tô com infecção. Sabia letra Itazöm e